Beleza, bebê? Beleza, papai? Mais uma vez aqui comigo para conferir o horóscopo da semana, hein? Obrigado pela sua presença, tá? Não se esqueça que o seu like é muito importante, clica no sininho, se inscreve no canal e compartilha o nosso vídeo com a sua galera. A previsão de milhões chegou e nesta semana, logo na segunda onda, temos lua nova, ou seja, a energia está renovada e o céu da Star tem mais um ciclo, com possibilidades fresquinhas batendo na porta. Veja aqui também, você deve contar com muito pique para trabalhar duro e deixar suas tarefas em ordem, graças ao ativo Marte, né? Mas traga um alerta real oficial, hein? Como o planeta vermelho vai tretar com Saturno no dia 20, cautela, com a impaciência e autoritarismo para não arranjar confusão. Tá amarrado. Único exercício que você vem fazendo é correr atrás de dinheiro, bebê? Olha, Júpiter promete oportunidades, sucesso financeiro e sorte. Só cuidado para não achar que está com a vida ganha e cometer excessos, né? Ainda mais no dia 17, quando Mercúrio e Júpiter trocam farpas e podem ativar o seu lado extravagante. No lar, vejo vibes mais do que good chegando. O sol brilha em câncer até o dia 22 e, de quebra, troca likes com Netuno no dia 20. E aí, tudo indica que você e sua família podem experimentar momentos afortunados. Já o fim de semana promete ser um fervo só, hein? É que no sábado temos duas mudanças astrológicas fortíssimas e quentíssimas. O sol ingressa no Radiante Leão e Vênus, que também está em Leão, inicia a sua retrogradação. O desejo de curtir a vida, ficar de lobezinho e se jogar nas diversões, vem que vem. E como diz o hit do Denis DJ e o MC Kevin O'Cris, hoje a noite é de prazer. Faz o que quiser fazer, mas como a fada sensata trazendo tensão tanto no amor quanto nas finanças, melhor redobrar a cautela e evitar excessos, perfeito? E bora saber o que a semana de 17 a 23 de julho promete para o seu signo. E o mantra da semana é vai que vai. Aries, não é seu aniversário, mas você está de parabéns, bebê. Afinal, a sua energia e espontaneidade prometem ficar em alta e você pode dar início no novo ciclo, começar coisas novas e fazer mudanças. Os astros só pedem pra você pisar um pouquinho no freio e não deixar o espírito famoso, espírito de satanárias, tomar conta do seu corpinho, hein? Pra não se queimar nem ganhar inimizades no serviço, ok? O céu traz notícias animadoras para o seu bolso. Além de contar com sorte, tem chance de fazer boas vendas ou ganhar um bônus. No setor amoroso, Aries, você deve ficar no modo turbo, esbanjando confiança e atitude, bem na vibe da música do grupo Menos é Mais e o Matheus Fernandes, né? Tu não pega ela, ela é quem te pega, mas vejo risco de furdunço no fim de semana. Então, bora ter cautela e não exagerar na seducência, tá? Os números são 35, 14 e 33. A cor é lilás, vai que vai, é o nosso mantra da semana. Manda aí nos seus comentários. Touro, tô vendo aqui, touro, esta semana promete chegar bem pertinho de ser perfeita sem defeitos. Afinal, novas e positivas vibes favorecem novo projeto, uma atividade extra para melhorar o orçamento, emprego ou o que você mais desejar. Ótimo momento, hein? Para despachar a preguiça e batalhar para conseguir um dinheirinho a mais. Contando com a sorte do seu lado e altas doses de criatividade, você tem tudo para usar as suas habilidades de maneira eficiente. Na saúde, pode enfiar o pé na jaca e depois ficar tomando chá de tudo quanto é tipo para perder os quilinhos a mais, hein? Cuidado, se já tem um amor para chamar de seu, boa hora para tirar as teias de aranha e renovar a relação. Tá vussa? Bora dar o pontapé no projeto mozão. Os números são 51, 6 e 22, a cor é azul claro. Vai que vai ao nosso mantra. Gêmeos, tudo indica, essa será uma semana para zerar a vida, hein? Deixando o que passou para trás e virando a página. Momento ideal para pensar no futuro e ir atrás daquilo que você deseja. E para ficar ainda mais maravilhoso, o sol em seus últimos passos na sua casa da fortuna, manda avisar, a sua profissão deve finalmente render aqueles frutos que a gente carrega tanto no seu bolso como também na carteira. Só segure o espírito de geminimônio para não arrumar treta com ninguém, valeu? Seja com o momozinho, com o peguete ou com o crush, tudo indica que sua timidez vai tomar chá de sumiço, né? E você pode lacrar nas conversas. Talvez precise apenas ter um pouco mais de cuidado e fazer readequações no finalzinho de semana, tá? Os números são 47, 20 e 16, a cor é azul royal. Vai que vai, hein? Câncer! Os assuntos de grana entram em foco e os humilhados finalmente devem ser exaltados. Além de ostentar ideias criativas, você vai saber ganhar as atenções, exibir os seus talentos e vender o seu peixinho. Mas veja o risco de furdunços financeiros, inclusive envolvendo a família, hein? Essa promete ser uma semana para sair do plano dos sonhos e fazer acontecer. Porém, perrengues não estão descartados e talvez você receba uma notícia tensa. Seu cupido não aparece nem com reza brava? Pois isso pode mudar, bebê, e tem chance, hein? De iniciar um romance tudo de bom. Com sua alma gêmea, você deve ficar com o coração mais aberto, mais compreensivo e planejando o futuro. Os números são 8, 51 e 44, a cor é violeta. Vai que vai ao nosso mantra da semana, semana? Manda aí nos seus comentários, tá? Leão, nova semana começando e tem vários astros jogando no seu time, hein? As chances de realização e satisfação emocionais são bem boas. Oxalá, né? E na profissão, sinta o cheirinho de sucesso. Afinal, você tem tudo para receber notícias maravilindas. O céu só pede para não ficar se achando a última bolacha do pacote, porque aí tem risco de cometer indiscrições e criar conflitos, hein? Bora segurar o seu lado leodivo, hein? E a pergunta que não quer calar, como fica bufunfa? Olha, vejo o risco de levar um 7 a 1 dos boletos, mas com garra, talento e sorte, que o seu signo tem, né? Vai acabar vencendo os perrengues e virar o jogo. No amor, com o seu jeito mais extrovertido e criativo, vai deixar o mozão ou contatinho babando. Mas seu lado vaidoso e afrontoso também pode pintar. Por isso, manere para não azedar o clima, sobretudo no fim de semana, tá? Os números são 45, 16, 27. A cor é amarelo. Vai que vai ao nosso mantra da semana. Manda aí nos seus comentários. seminários. Virgem, previsão danada de boa? Tem sim, senhora, tem sim, senhor. Afinal, a semana começa com uma indicação de good vibes, né? Boa hora para você desengavetar planos e partir para a ação, já que as chances de expandir os seus horizontes são excelentes. Os astros só pedem mais atenção ainda mais no dia 17. Embora possa te ajudar a concretizar projetos, será prudente maneirar no autoritarismo para não dar ruim. Para o setor da bufunfa, trago notícia amara e alguns alertas também. A energia é boa para cobrar dívidas, mas como ansiedades podem pintar, cuidado com transações secretas e esquemas financeiros. Bora aproveitar o fim de semana para cuidar da sua saúde mental, sossegar o facho e relaxar, bebê. E ainda em clima de festa julina, bora trocar o love pamonha pelo quentão? Brincadeirinha, mas ó, o céu traz ótimos estímulos para você dar um refresh no romance, ou seja, caso esteja só, se abrir para um novo amor, tá? Os números são 10, 37 e 39, a cor é goiaba. Libra, Librinha, nova semana entrando em campo e com promessas de golaços, hein? Com a energia renovada, os próximos dias devem ser ótimos para jogar a indecisão para escanteio e correr atrás dos seus projetos, agir e fazer acontecer. Só que irritações e falta de confiança nos colegas podem causar forró sobretudo no dia 20. Keep calm e bora colocar em jogo a sua famosa diplomacia. Sinal de mudanças nas finanças, é, prosperidade e até uma graninha inesperada estão convocadas, sem contar que você tende a esbanjar garra na busca dos seus sonhos. Tá free, bebê? Pode rolar atração por alguém com quem você tem ideais parecidos, hein? Porém, tudo indica que vai experimentar de tudo sem se decidir e vai colecionando corações, né? Como o canto suel. Se tá amarrada, se tá amarrado, talvez seja a hora de alegrar e aprimorar o romance, sobretudo no fim de semana. Os números são 54, 56 e 47. A cor é rosa. Vai que vai ao nosso mantra. Manda aí nos seus comentários. Escorpião, melhor do que barraca de beijo é a barraca de previsões do João Bidu. Então vem que vem que tem muita coisa boa reservada nesta semana pra você, meu anjo. E já vou logo dando notícia top. O céu promete força para dar start em novos começos e até ganhar uma graninha a mais. Os astros só pedem para manter on a costumeira descrição do seu signo e ter cuidado pra não sair falando mais do que deve, hein? Especialmente com colegas de profissão, beleza? Sua vida amorosa parece que tá na cadeia, né? Parece, meu Deus do céu. Seja como ozão, peguete ou crush, o céu promete acender a fogueira do seu coração. Aí você pode cantar, né? O balão vai subindo, vem caindo a garoa. Os números são 9, 39 e 30. A cor é vermelho. Sagitário, se depender do céu, nesta semana você tá que tá, hein? Energia recarregada, não vai fazer corpo mole e aí novos começos, criações e realizações prometem chegar. Se busca emprego, pode receber notícia importante. Agora, se já tem trabalho, trago alertas, cautela com distrações, exageros e sincericídio. Nas finanças, podem rolar transformações, já que você deve contar com uma criatividade pra dar um baile no orçamento, economizar e guardar um tiquinho de grana. Aleluia! Com o mozão, sinal de novas experiências pra lá de criativas, hein? Só cuidado pra não deixar o desejo por liberdade azedar o clima com o contatinho com o lobby. Tá na pista? Tende a detonar o tédio, se jogando em aventuras e dando play na Nayara Azevedo e Ana Castelo, né? E tem a pegadora que administra, beijo, é! Os números são 14, 31, 41, a cor é azul turquesa. Capricórnio, tô vendo aqui, bebê, você deve meter a braba, hein? Ou seja, com as energias restauradas, o momento promete ser perfeito para dar início em novos começos, principalmente nas coisas profissionais. E transformações maravilindas estão previstas, especialmente no setor da bufumpa, é! Pode até receber notícia de uma grande inesperada. Mas o finzinho da semana pode trazer tensão e pedir mais cautela com din-din. A entrada do sol e leão dia 22 vai inaugurar ótimo período para você cuidar da saúde, hein? Seja com o mozão, com o crush, o desejo de ficar lovezinho tende a ficar forte. E aí devem rolar várias ideias criativas, inventivas e práticas para deixar o clima bem excitante. Os números são 50, 51, 60, a cor é bege. Vai que vai ao nosso mantra, manda aí! Aquário! Pode até rolar uma ou outra bagacinha, né? Mas de modo geral, os próximos dias prometem ser top. Excelente semana para você começar a planejar aquilo que quer fazer no futuro e colocar em prática as ideias já existentes. E notícias talvez cheguem, hein? Sua visão original e imaginativa tem tudo para te render uma promoção. Salve, né? Mas cuidado! Uma energia pesada pode pintar e deixar o seu signo delicado como um elefante em loja de porcelana. Melhor apostar no seu jeito mais diplomático, né? Sobretudo em negociações, parcerias ou ao lidar com as finanças de outras pessoas e também em suas relações familiares. Para o amor, o clima promete ser de animação. Só no finalzinho da semana é que o céu alerta para não negar afeto. Bora reavaliar seu lance e ver o que dá para melhorar, seja com o mozão, seja com o contatinho. Os números são 15, 14 e 60, a cor é preto. Vai que vai! Manda aí nos comentários! Peixes, chegou a previsão e já começo com notícia maravilhoso. A energia está favorável e promete renovações na sua vida. É hora de brilhar! Porém, veja o risco de decisões equivocadas, descuidos e tretas, sobretudo em parcerias, contatos e viagem a trabalho. E cadê a bufunfa? Tá em todo lugar, menos na sua carteira? Ô meu Deus do céu! Não desanime, bebê! Pode se dar bem com pessoas de longe e em jogos e sorteios. E esta promete ser também uma semana boazuda para você cuidar da sua saúde, da beleza e da autoestima, tá? No romance, o seu lado dócil tende a marcar presença, mas o seu lado independente e cheio de manias também. Então, cuidado, né? Tá na solteirice? Pode atrair uma paixonita em dois palitos, né? Como canta o Rio Negro e Solimões. Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão. Os números são 16, 43, 47. A cor é verde, caro!